Olá, boa tarde! Como vocês estão? Que essa semana já estamos começando ao mês de junho, não é isso? Hoje são oito, estamos iniciando aí, ó, mais uma semana já e que o mês de junho seja bem abençoado, bem iluminado e que a gente tenha aí muita prosperidade, muita paz, muita saúde para enfrentar toda essa pandemia. Hoje, ó, como eu não posso estar perto de nenhum de vocês, nem posso dar um cheiro, nem um abraço, então a tia manda hoje, ó, meu beijinho virtual, ó, meu beijinho de longe para vocês e que seja recebido com muito amor e muito carinho para dar início à nossa aula, tá bom? Então, vamos dar continuidade à nossa aula hoje, que hoje, segunda-feira, nossa aula é de português, tá certo? Como a gente já fez, desde o início do ano, uma revisão do que era substantivo, do que era adjetivo, então a gente hoje vai dar continuidade a tudo isso aí, tá bom? Já vimos o que é verbo também. Então a gente já viu o quê? Substantivo são palavras que damos nomes às coisas, caracterizamos as coisas, cadeira, lápis, mesa, aluno, professora. Já vimos que adjetivo são palavras que vão dar característica, vão dar qualidades aos substantivos. A menina é bonita, a cadeira está velha, então a gente está dando qualidade aos substantivos, característica para ela. E hoje nós vamos ver verbo, que a gente viu o quê? Verbo são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Ação. Quando é que ocorre uma ação? A ação é tudo aquilo que está acontecendo agora, estão fazendo, praticando. Se eu estou correndo, se eu estou pulando, se eu estou falando, se eu estou piscando, se eu estou beijando, se eu estou cheirando, respirando, mexendo o cabelo, tudo isso é uma ação. Vimos também que estado indica o quê? Como nós estamos. Hoje eu estou feliz, hoje eu estou triste, hoje eu estou doente, sou cansada, sou alegre. Está indicando o seu estado, como você é. E o fenômeno, são os fenômenos da natureza que diz quando está acontecendo algo. Hoje está chovendo, ontem trovejou bastante, então está indicando algumas coisas da natureza que aconteceram. Então nós já vimos também os modos verbais, que eles são indicativo, que ele indica uma certeza. Já vimos que ele pode ser subjuntivo, quando ele diz uma incerteza, uma dúvida, uma certeza. Eu comi bastante hoje. Uma incerteza, talvez eu irei amanhã para a escola. E o imperativo é quando eu dou uma ordem, um pedido. Faça agora sua tarefa de casa. Então nós já vimos os três modos verbais. Só que hoje nós vamos ficar no modo indicativo. Só que isso daí, o verbo, ele também se classifica, dividem no tempo, na pessoa e no número. Certo? Então, os verbos podem variar de acordo com a expressão que vai ser falada. Por exemplo, eu vou usar o tempo, a pessoa e o número. O tempo pode ser o presente, passado ou futuro. Presente, algo que está acontecendo agora, sendo realizado agora. Passado, algo que já aconteceu. E futuro, algo ainda que irá acontecer. A pessoa, né, ela é primeira, segunda e terceira pessoa do singular, que é o número, que é plural e singular, divididos o verbo. Divide o verbo. E pode ter primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Eu, tu e ele são as pessoas do singular. Nós, vós e eles são as pessoas do plural. Tá certo? Então nós vamos ver o que hoje? Nós vamos ver um pouquinho sobre o modo indicativo. Vamos ver aí o tempo presente e o tempo pretérito. O presente é um tempo verbal que expressa uma ação realizada no momento que se fala ou que na escrita, na fala ou na escrita. Algo que está acontecendo agora. O presente, o modo presente. Eu corri bastante. Eu corro bastante. Então está acontecendo agora. Clara fala muito. Clara, Maria, escreve muito bem. Então algo que está fazendo agora, sendo realizado agora. E já o tempo pretérito indica os fatos passados, que já acabaram ou que estão em andamento. Joaquim correu muito. Joaquim correu muito. Ontem, Pedro falou bastante na sua festa. Então algo que já foi realizado. Então, aí no livro de vocês, lá na página 48, tem lá um resumo do presente do indicativo. E lá na página 56, tem lá também um resumo falando um pouco sobre ele, tá certo? Então eu vou colocar alguns exemplos para vocês entenderem melhor a questão dos modos verbais do presente do indicativo. Então, como a gente viu aí, que os verbos, e agora nós vamos ver um pouco de o modo indicativo. Que ele pode estar no presente do indicativo ou no pretérito do indicativo. O presente do indicativo vai ser quando o verbo expressa uma ação realizada no momento da fala ou da escrita. Algo que foi realizado agora, neste momento. Conversa com o professor. Tomo banho todos os dias. Uso máscara com frequência. Então, estou indicando o quê? Uma ação que está sendo realizada, está sendo concluída. Já o pretérito do indicativo, que é o passado. O pretérito é uma coisa que é passado. Do indicativo, as formas verbais indicam fatos passados acabado ou em andamento. Quando as ações são acabadas, eu chamo ela de pretérito perfeito. Quando as ações não acabadas, não acabaram ainda, eu chamo ela de pretérito imperfeito. Pretérito perfeito. Que as ações foram acabadas. Ontem, eu conversei muito. Eu fiz tarefa. Então, eu estou concluindo que eu fiz algo. Eu afirmei que eu concluí. Já o pretérito imperfeito, as ações que não foram acabadas ainda. Quando eu falo, eu conversava com o meu amigo. Paula fazia tarefa. Então, ela estava fazendo. Fazia. Então, foi a ação que não foram ainda acabadas. Então, aqui estão os modos, o modo verbal do indicativo e o tempo presente do indicativo e o pretérito do indicativo. Abram aí a página 44 para a gente agora realizar a atividade. Tá certo? Um cheirão e um ótimo dia para vocês e um ótimo início de semana. E agradecer a todos os pais pela dedicação, pela paciência, pelo companheirismo, pela ajuda que eles fazem nesse momento com vocês em casa. Tá bom? Então, um beijo a cada um. Que o Senhor ilumine e abençoe a família de vocês. Amém. Amém.